Você sabe o que é mitologia? Eu dei uma procuradinha no dicionário antes de fazer esse vídeo. Mitologia significa um conjunto de símbolos, um conjunto de histórias de um povo que acreditava naquele conjunto de símbolos e histórias para que toda a sua vida e toda a sua existência fizesse sentido. Será que a gente tem alguma mitologia hoje em dia? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu fiquei pensando sobre essa palavra mitologia e a gente aprende na escola mitologia grega, mitologia romana, mitologia nórdica, que é todo esse conjunto de símbolos e de histórias das civilizações antigas. Eu penso, se lá no futuro, lá na frente, daqui a centenas de anos, talvez milhares de anos, a humanidade do futuro não vai pensar a mesma coisa sobre nós. A mitologia do homem do século XX, a mitologia do homem do século XXI, qual será essa mitologia? A mitologia judaico-cristã? A mitologia islâmica? A mitologia, não sei, tantas religiões que existem, não é? Mas eu acredito que cada um de nós, individualmente, tem a sua própria mitologia interna. A gente tem os nossos símbolos, a gente tem as nossas histórias, como eu falo aqui no canal, as histórias do cabeção. E a gente acredita nessas histórias, a gente acredita e vive as nossas vidas em função de toda uma mitologia interna, das histórias que a gente vê como certas e erradas, o certo e o errado, né? Do grande livro do julgamento que temos dentro de nós. E a gente tem os nossos símbolos, a gente vê uma pessoa e, de acordo ao modo como ela está vestida, a gente já diz como a pessoa é. Ou os seus diplomas e certificados e tudo mais, são símbolos da nossa sociedade. Cada um de nós vive uma enorme mitologia interna. E o que é se livrar disso, né? Como é que seria se livrar disso? Eu acredito, como sendo a ferramenta mais poderosa do ser humano para a gente se libertar das nossas mitologias internas, para a gente se libertar das nossas histórias, eu acredito que uma das melhores ferramentas é uma coisa chamada meditação. E a gente faz da meditação, assim, um bicho de sete cabeças e diz, eu não consigo meditar, eu não sei o que é isso. Mas meditação é simplesmente você se libertar das suas mitologias internas. Mas eu aqui, quando eu estava me preparando para esse vídeo, eu olhei aqui atrás e tem um riozinho, né? Um rio correndo atrás de mim, muito manso, muito plácido. E eu percebo as ondulações da água e só de ficar olhando para isso, é como se essas mitologias na minha cabeça fossem embora, junto com aquela água. E naturalmente eu entro em um estado de contemplação ou um estado de meditação. É isso que a natureza faz. A natureza é uma religião, sim, uma religião sem símbolos, sem mitologias. E muito pelo contrário, ela carrega embora as nossas histórias. Ali, carregando ali com o rio, vai levando tudo e eu vou ficando mansa, eu vou ficando em silêncio, eu vou meditando sem perceber. Porque toda a natureza faz isso, o vento faz isso, quando eu encosto a cabeça numa árvore, faz isso também. Eu me pergunto se nós necessitamos das nossas mitologias. Se a gente precisa, de fato, viver em função das nossas histórias. Se não é melhor, a gente simplesmente deixar ir pelo rio. Existem técnicas de meditação que fazem isso. Imagine um rio na sua mente e cada pensamento é uma folha que cai naquele rio e o rio leva. E a gente pratica essa meditação, mas às vezes é difícil. Então, procura aí um rio perto de você. Um rio onde você possa, de verdade, olhar as folhas caindo e deixar os seus pensamentos irem. A natureza é uma religião sem mitologias, sem símbolos, sem histórias. O vazio é o que é. E quando a gente entra no vazio, a gente conhece quem a gente é de verdade e se reconecta, né? Muito bem, espero que você encontre por aí os rios da sua vida. E se você gostou desse vídeo, deixe um gostei para mim, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando deixar aí alguma mitologia da cabeça. Um beijo! E aí E aí E aí Tchau, tchau.